Bom dia, hoje tudo vai ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez na nossa vida, o que a gente não faz por amor. Mas já não faz, já me esqueci de te esquecer o meu, o meu desprezo é o meu melhor prazer. E o meu destino é sempre mais, a minha estrada corre pro seu mar. Agora vem a fé do bem, me empresta em sentir dentro de mim. E eu quero sentir o seu amor, o meu desprezo é o meu. Vem teu amor pra mim, a graça me pagar, me beija e me faça esquecer. Vem teu amor pra mim.